O Cadeia Neres abre essa edição com imagens e informações de uma operação da polícia que com a ajuda da população descobriu o esquema de desmancha de caminhões roubados que funcionava em duas residências vizinhas do bairro São Mateus. Olha, o Barja Grande, além de peças, motores e equipamentos usados para bloqueamento de sinal, para bloquear o sinal de rastreador dos veículos dos caminhões e no local ainda foram apreendidos até uniformes usados pelos investigadores da Polícia Civil. O repórter Jaelson Silva acompanhou toda a movimentação e traz as informações. Vamos lá, Jaelson. A equipe conseguiu chegar até duas residências no bairro São Mateus, onde funcionaria um desmanche de caminhões. Nós estamos aqui numa dessas residências e aqui na entrada a gente já observa aí alguns equipamentos, aqui a gente observa algumas cabines que eles chegavam aqui, traziam os caminhões e acabavam desmontando tudo. A gente observa aqui, então, tudo isso aqui, essa cabine aqui. E a segunda informação, isso são caminhões de vários modelos, inclusive no fundo, aqui onde nós estamos, dentro daquela residência existe uma grande quantidade de motores e diversos materiais que são utilizados para adulterar esses materiais. Olha só, aqui tem motores, o pessoal que vai fazendo o trabalho para retirar. Agora vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Roberto Garcia, para mostrar para a gente aqui onde funcionava esse desmanche, aqui nesta sala. Agora aqui dentro, todo esse material. Agora aqui no sofá, a gente pode observar aqui a quantidade de placas, né, de caminhões que certamente essa quadrilha usava aí para adulterar esses caminhões. Agora isso daqui, ó, bloqueador de sinal. O que que acontece? Eles roubam o caminhão, trazem até aqui e aqui vai bloquear o sinal. Tem esse maior, tem alguns menores também. Eles acabavam fazendo o roubo desses caminhões. Esses menores bloqueavam aí o GPS do caminhão. Esse daqui já consegue bloquear todos os caminhões que estão. Agora, um detalhe que chamou bastante a atenção, olha só aqui. Roberto, mostra aqui para a gente. Camisetas da Polícia Civil. Certamente usavam aí para fazer uma falsa blitz, até mesmo para ser usados aí durante o roubo desses caminhões para serem trazidos até aqui nesse local. Esta é apenas uma residência que foi localizada na noite desta terça-feira e a gente vai também mostrar a outra residência que também funcionava esse desmanche de caminhões. A gente vê aqui as equipes da DERFVA que fizeram esse trabalho e conseguiram localizar esse local que funcionava aí como um desmanche de caminhões. Aí você vai acompanhando aí a chegada também das demais equipes que vêm fazendo esse trabalho e a gente vai mostrar para vocês essa outra residência que também funcionava como um desmanche. Uma do lado da outra. A gente já observa aqui. Tem este container. Esta cabine aqui, olha. Diversos materiais também que a gente pode observar. Fiação. Tudo que era utilizado e retirado aí desses caminhões. Lá no fundo, lá no fundo também tem diversos materiais. Vamos chegar aqui. Aqui até funcionava... Aqui é uma residência, existem pessoas que moram aqui. Aqui do lado, olha. A gente chega aqui e a gente já observa alguns motores que estão aqui. Realmente um trabalho de especialista, a gente pode falar assim. Eles eram aí já especialistas nessa área e roubavam os caminhões, traziam para esses locais aqui e aqui eram desmontados, eram adulterados e posteriormente vendidos aí no mercado. Você já tinha conhecimento que esses caminhões eram roubados? Como é que era a situação? Não. Aqui eu moro de favor. Há quanto tempo? Um ano mais ou menos. E desde quando que esses caminhões eram trazidos aqui? Moça, eu nem sei. Nem sei. A única coisa que eu posso falar é que eu moro de favor aqui, só. Eu não tinha conhecimento para onde ia, de onde que eles trouxeram. Não sei de nada. A única coisa que eu moro aqui é de favor, só. Agora um detalhe que a nossa equipe observou aqui é que este caminhão que também foi encontrado aqui nesse desmanche é que ele foi adulterado. Possivelmente esse seria um caminhão granelheiro. Então essa quadrilha já começou a fazer as alterações. Por que as marcas de solda recente aqui, olha. Agora você caminhando um pouquinho mais aqui a gente percebe também uma outra modificação que possivelmente a quadrilha ia trucar este caminhão. Ou seja, a gente ia colocar mais uma roda aqui, olha. Então a gente observa aqui que ele estava sendo todo adulterado. Possivelmente seria um caminhão granelheiro e eles foram então, fizeram, colocando aí essa prancha aqui neste caminhão. Trata de um grupo que vem praticando roubo e furto na região, bem como adulteração de sinal identificador de veículos automotores. Foram encontrados diversos motores de veículos novos, ano de 2017, 2018, já com adulteração. Os que não adulterados a gente já identificou que eram produtos de crime. Então as diligências continuam para localizar os demais participantes do grupo. A gente observa aqui que já era uma quadrilha especializada pelo jeito que eles agiam. Isso, é um grupo especializado, um grupo grande. Temos uma grande quantidade já de motores, de outras peças, de automóveis. Eles faziam o desmanche dos veículos. A gente precisa contabilizar ainda, como eu disse, as diligências estão ainda em andamento. Assim que a gente conseguir concluir, eu posso repassar informações mais precisas para vocês. Um detalhe que chamou a atenção da gente, lá são duas camisetas da Polícia Civil. Eles usavam isso para, de repente, montar alguma falsa blitz, para abordar os caminhoneiros, para acontecer o roubo. Já sabe alguma coisa sobre isso? A gente localizou duas camisetas, simulando a camiseta padrão da Polícia Civil. Já tínhamos informações que tinha um grupo utilizando o uniforme da polícia. A gente precisa apurar melhor como eles vinham utilizando esse uniforme da polícia. Nas imagens do Roberto Garcia, o apoio técnico de Alessandro Macedo, Jélson Silva para o Cadeia Neles. A gente precisa apurar os camisetas da Polícia Civil. A gente precisa apurar os camisetas da Polícia Civil.